No time do Vila Nova, o técnico Wagner Lopes foi apresentado, paulista de 52 anos, já bem conhecido pelo futebol goiano. Ele já comandou o Atlético e também o Goiás. Wagner Lopes, por último, esteve no Botafogo de São Paulo. Na entrevista coletiva, ele falou do erro de Alain Mineiro. O Alain é um cara maravilhoso, é um cara que merece o nosso perdão. Errar, cara, qualquer ser humano erra, faz parte do crescimento. Eu não vou entrar em detalhe porque ele se arrependeu, você vê nitidamente que ele está arrependido. A gente conversa, orienta, porque ele é um cara muito do bem, é um cara trabalhador, é um cara extremamente profissional. E eu acho que a gente comete erros e provavelmente foi provocado, enfim, isso já passou, mas não faz sentido ficar falando disso agora. Já pediu desculpa e, cara, a gente erra, o ser humano erra. O importante é ter hombridade para reconhecer o erro e tocar em frente. Então eu vejo o Vila hoje com um potencial muito grande de crescimento. Eu acredito que, juntos, a gente tem condição, sim, de fazer um grande campeonato goiano, uma grande série B. E a gente quer vencer. Eu venho com muita determinação, muita vontade de fazer um ano vitorioso e escrever meu nome na história do Vila. No próximo domingo, Wagner Lopes já comanda o Tigrão. O Vila, pelo campeonato goiano, terá como seu próximo adversário a equipe do Iporá. O jogo será no Oba.